Música VARBION Música 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 5 atrás Música Como que Eu vou jogar com um cara Que está jogando com 5 Música 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 É isso Música Música Circunstancial Música 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 Olha isso cara Olha o gol que o cara me faz velho O meu tem que ser trabalhadinho Coisa mais linda O cara mandar uma dessa aí mano Mentira que ele conseguiu mano R1 Plus R1 Plus É o nome Mano Para você jogar esse jogo agora é só Abusando dos Play Styles Plus Se não o negócio vai ficar sinistro do lado Play Styles Plus Play Styles Plus Play Styles Plus Play Styles Plus Se não não Ancara Messi mano Esse é famoso Pegamos ali o checkpoint então pelo menos Música O único jeito de fazer gol nesse jogo está sendo assim Música Timão hein Nossa que timaço do cara aqui velho O time que eu mais O zagueiro que eu mais peno para jogar contra é esse Gabriel aí Música Por que que eu não chutei velho O pênalti Por que que eu não chutei tá ligado Eu ia lá embaixo tá Mas eu Algo me brilhou Eu falei não Jogou em cima Jogou em cima Play Styles Plus É o nome do jogo Tô conseguindo criar bem né Assim Tava mano O laço O laço Olha o Gabriel aí Eu falei mano Esse Gabriel é doideira Será? Tá lá hein Vamos lá Tava É o nome da Pensate Tava 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 Que Tava 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 Hum, será que deu? Deu Golaço do Raquinha Nossa, que golaço, velho Lateral e lateral Cara, tchau, hein Não esperava, velho Vovó bem demorado, né, ali Beleza, Pager Jogadora de baixo Baixo investimento aqui Fazendo a boa pra nossa equipe Aí não teve como Pedido Se não fosse impedimento De ter alguma coisa muito esquisita Legal Donnarumma, Gomes, Marquinhos, Rice 4-4-4-2 aqui Na real, o Bastoni era da última Uma hora tem que entrar, mano Esse vovó eu não tô conseguindo marcar direito Esse vovó dele aí Beleza Só que tá meio de verde Entra, mano O Grisma não Donnarumma ali Só assim, mano Só Faz o vovó, mano Pai do vovó Vai ser diferente Vamos, pra matar o game, velho GG, Zasso GG, Zasso Boa, Leandrão É isso, vamo É a de acesso aqui, hein Pra ir me salivar, meu amigo Ele não pega leve, não, mano 3 delinha plus ali do Dayong Meu rapaz Uh, peguei um cara viciado aqui Golazo É, mano É, mano É, mano É, de acesso Os caras me zoaram aqui, velho Olha o vovó Olha o vovó Um vovó, pelo menos, né Isso, sobra do pé dele mesmo Isso, mas sobra mesmo Mano, o jogo é dele, velho Jogo é dele Isso aqui não teve o que fazer Doblar que a Kanji com o D Minha galera Não tá pra brincadeira, não É, porque é o meu primeiro, fico Primeira Ué, essa daí eu não conheço não, hein Como é que ele fez isso? Os próprios players de plantão, fico Pagia Que demora Mano, se fosse impedimento Que demora, mano Eu tinha pedido pra tocar já Meu Deus Aí não E eu ainda mexi o goleiro certo Vermelho Boa, mais Nossa Agora tudo começa a dar errado, mano Agora tudo começa a dar errado, galera Ou não Ou não Cara O cara que toma Pô, graças a Deus, velho Na moral Jogo duro, mano Resumo de acesso Bem cabuloso Salibá Bastone Emendê E a Kanji Beleza Caramba Tá museado E o diabo ali Que sendo perigoso Aqui eu tomei Caraca, o cara limpou bem Começou um a zero Já com o cara Boa Olha, mano Grande Dalot Boa Sempre muito bem posicionada Vamos Caraca, Coman Melhor edição do time Até o momento Isso que a cartinha dele Perdeu um de ouro Imagina Caraca, olha Olha esse avanço Do diabo, filho Meu Deus do céu, velho Tem ninguém ali Eu já vi Olha o homem, mano Olha o homem Que que é isso? Vamos Vamos Vamos, velho Cara, que partidaça, velho Division 3 3, 3 Bora Aqui vamos Olha, 3, 3, 3 Não é? Terceira divisão Olha, 3, 4, 3